Bela bola por dentro, saiu o goleirão, fintou o goleiro Robson, cruzamento pra trás, gol do Coritiba! Grande jogada do Robson, Rodrigo Pinchando, batendo ele, artilheiro, ele é matador, honrando a camisa número 9, olha de novo, Robson foi esperto, tirou o neto da jogada e falou, vai Pinho, manda pro fundo da rede, ele não teve dúvidas, empata o jogo, o Coritiba, Rodrigo Pinho 9 é a dele, grande jogador da equipe do Coxa!